Música Música Maravilhosa me chamava Do rio do lago do amor Ele tomou um banho de água fresca Do rio do lago do amor Maravilhosa me chamava Eu quero ouvir só um momento meu, virou assim, vem, vem Ele tomou, ele tomou, vai, vai, vai Ele tomou Ah, que delícia, que gostoso Então é só deixar acontecer, abrir esse sorriso lindo A noite é nossa É só se apaixonar, é só deixar acontecer Tá tudo aí, gente bonita, simpática Muito perfume no ar, muito cheiro da lama Muitas flores, é tudo nosso O rio do lago do amor Maravilhosamente Para a água Do rio do lago do amor Oh, oh 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 Obrigado.